Agora estou aqui na Praça Laios Clube, na cidade de Teófilo Otonio, no bairro Marajoara. Bastando para vocês um pouco aqui na Praça Laios Clube. Aqui nessa praça fica a rádio TV Imigrantes. Está aqui. E aqui do outro lado aqui, fica a rádio 98 FM, as duas maiores emissoras de comunicação da cidade. Aqui tem um barzinho na praça que está fechado agora, que está muito cedo. Mais um pouco da Praça Laios Clube para vocês. Mais um pouco da Praça Laios Clube para vocês. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto